No 1º de outubro, uma consulta popular na Espanha fez a pergunta Você deseja que a Cataluña se torne um estado independente na forma de uma república? Mas quem quer essa separação e por quê? A Cataluña atualmente é uma comunidade autônoma da Espanha. Sua extensão é de mais de 32 mil quilômetros quadrados e tem, aproximadamente, 7 milhões de habitantes. No seu contexto histórico, a Cataluña não pertencia ao que hoje é a Espanha. Apenas em 1714, pelo rei Felipe V, que ela foi incorporada. A Cataluña sempre teve sua própria cultura, identificada na sua língua, que é bem diferente do espanhol. Tem símbolos próprios e músicas, que os catalães alegam ser bem distintas das músicas culturais da Espanha. Porém, na ditadura de Franco, que foi de 1939 até 75, foi proibida a manifestação cultural que não fosse espanhola. Após a morte do ditador, a cultura local voltou com muito mais força, junto com o movimento separatista. Além desses motivos culturais, a política e a economia também estão envolvidas na situação. A Cataluña sempre foi autônoma, possuindo seu próprio parlamento, hoje liderado por Carles Puigdemont, e sua própria polícia, Amoços de Esquadra. Outro argumento separatista é que a Cataluña poderia se sustentar sozinha, já que seu produto interno bruto é maior que o resto do país, sendo 19% do PIB espanhol atual, segundo a BBC News. Outro fator que promove a discussão é que a comunidade autônoma na Cataluña tem seus serviços públicos consolidados, como escolas e hospitais, gerados a partir de impostos. Contudo, a Espanha não se mostra muito satisfeita com a possível independência da Cataluña. O governo acionou o artigo 155, que não era utilizado desde 1975. O artigo diz que se qualquer região autônoma não cumprir com as obrigações da Constituição, o governo tem o direito de forçar a comunidade a seguir essas ordens. A Espanha alega que são todos culturalmente espanhóis, além de que essa separação causaria danos econômicos na região toda. Enfim, a situação ainda está em aberto. Os dois lados estão usando seus melhores argumentos para definir o futuro da Cataluña. Legenda Adriana Zanotto